Jornal da Onda. No dia vinte e oito de janeiro deste ano entrou em vigor uma nova lei em Minas Gerais. Essa lei isenta o cidadão ou a empresa do pagamento de qualquer taxa no registro de um devedor no cartório de protesto. Antes da lei, quando um credor decidia protestar um título, cheque ou nota promissória de algum devedor, ele precisava pagar as taxas cartoriais ao registrar o protesto. O Jornal da Onda conversou com a cartorária Dílze Alvarenga, do cartório de protesto de Pui. Todos os títulos que entram no cartório de protestos, eles foram postergados. O que que quer dizer pós-tergação? Antigamente, quando o credor trazia um título em cartório, automaticamente ele fazia sua apresentação e pagavam todas as taxas. Emolumentos, taxa judiciária, recombra civil, ISSQN. Hoje, com a nova lei, o credor não tem mais obrigação de pagar qualquer taxa dentro do cartório. Agora, as taxas, impostos e outros custos do serviço prestado pelo cartório são pagos pelo devedor. Vamos dar um exemplo. Chegou um título dentro do meu cartório, uma duplicata hoje. Quem remeteu via CRA, eletronicamente nos nossos computadores, foi um banco. O banco simplesmente apresenta a duplicata. Ele não paga nada. Quando o devedor vem até o cartório, aí sim, ele paga o principal, mais juros de um por cento ao mês, mais as taxas que são cobradas. Que muita gente acha que o que é cobrado dentro de cartório é do cartorário. É uma coisa totalmente equivocada. É uma taxa fixa ou varia? Não. Varia como vocês estão vendo lá atrás, a tabela em todos os cartórios, ela é fixada, certo? Isso varia do valor de cada título ou de cada ato dentro de qualquer cartório, não só o meu. Dilsey Alvarenga disse que os cartorários de Minas Gerais ficaram divididos sobre a nova lei. Ela disse se é contra essa nova medida. Quando nós tivemos a assembleia dos cartórios de protesto em Belo Horizonte, a classe ficou dividida. Uma parte da classe é a favor da postergação e a outra parte não. Eu faço parte daqueles que não é a favor da postergação. Resumindo, que eu não quero entrar muito no mérito, porque dentro dessa assembleia que nós tivemos em Belo Horizonte, a discussão foi horrível, o clima foi péssimo, inclusive eu vi colegas sendo desrespeitados, vaiados, coisa que eu nunca vi na minha profissão, desde aos quatorze anos que eu trabalho, né? Desde os quatorze anos que eu trabalho com o papai, que eu trabalhava, né? Com José Alvarenga, eu nunca vi isso, sempre foi um respeito pelos colegas. E nessa assembleia eu vi, eu sinto que o interior pode ser prejudicado, sim. Para alguns cartorários, a expectativa é de que a mudança na lei aumente o número de títulos protestados nos cartórios, de modo que pequenos comerciantes e prestadores de serviços serão os maiores beneficiados. Dilsey Alvarenga não acredita nessa possibilidade. Então eu acho que isso vai diminuir principalmente no interior, apesar de que na assembleia que nós tivemos em Belo Horizonte, não eram os cartórios do interior que estavam contra a postergação. Não. Tinha cartório da capital que não era a favor. Justamente por isso. É um, pra mim, resumindo, é um tiro no pé. Jornal da Onda Jornal da Onda Jornal da Onda Jornal da Onda